O chão da leste, meu cedá-la, o chão da leste O chão da leste, meu cedá-la, o chão da leste O chão da leste, meu cedá-la, o chão da leste O chão do milanã, só pode não distribuir Amém. Amém. Dobro! Osama, jovere! Vedi, morati otan ti prodaješ. Idemo za Adeno, za Jasmina, za Marču, za Jezu, za sve pisatni koste, kot v tome kot krem danu. Za orlo u korlo, imalo nije imalo, jebe se nama više. I sto doetnešta pjesma, sa prdjela na ona mateve, ve' da žitak, ve' da žitak, ve' da žitak, ve' da žitak. A Mãe, a Mãe, a Mãe, a Mãe, a Mãe. A Mãe, a Mãe, a Mãe, a Mãe. A Mãe, a Mãe, a Mãe, a Mãe, a Mãe, a Mãe. A Mãe, a Mãe, a Mãe, a Mãe, a Mãe, a Mãe. A Mãe, a Mãe, a Mãe, a Mãe. A Mãe, a Mãe. A Mãe, a Mãe, a Mãe, a Mãe, a Mãe. A Mãe, a Mãe, a Mãe. A Mãe, a Mãe, a Mãe, a Mãe. A Mãe, a Mãe. A Mãe, a Mãe, a Mãe. A Mãe, a Mãe. A Mãe, a Mãe.